Você está pensando em mudar o visual, dar um corte, mudar a cor do cabelo? A gente traz aí opções baseadas nas tendências que estão bombando no Brasil só para te ajudar. Vamos ver? Curtos, médios ou longos? Independente do tamanho dos cabelos, cada vez mais a mulherada está optando pela naturalidade nos fios. Hoje a maioria das mulheres estão procurando o cabelo mais saudável e com mais naturalidade. Então quando a gente vem falar de corte, a gente vai falar de leveza, um corte com bastante movimento, para mostrar definição de rosto, para afilar o rosto. E aí a gente consegue tanto manter em casa, como no salão fica mais fácil no dia a dia. A gente consegue sair com o cabelo mais natural e é isso que a gente está buscando hoje e a mulherada sempre está procurando. Cabeleireiro há mais de 10 anos, o Helder é especialista em corte e coloração e ressalta as principais tendências do momento. Hoje a busca pelas franjas está totalmente em evidência. O franjão, um corte mais desfiado. Então isso está levando bastante em consideração e está em tendência, né? É uma releitura dos anos 90 que está voltando. O mule está aí com bastante evidência. A gente faz a releitura hoje e a gente consegue brincar bastante com esse cabelo. Hoje com o cabelão, Sunale já teve a fase do cabelo mais curtinho. Mas confessa que ama os fios longos e lisos. Eu gosto dele mais longo, até para a gente manter em casa, né? Eu trabalho com moda, então para a gente fazer a modelagem, deixar ele mais liso, deixar ele cacheado, o longo para mim realmente é mais fácil. Já a Rebeca é apaixonada pelo curto e hoje adora os cachos. Mas nem sempre foi assim. Faz 10 anos que eu deixei de alisar meu cabelo, que eu alisava, não fazia progressivo, alisava mesmo. E foi quando eu deixei para trás, se não vou mais fazer, eu cortei bem curtinho. Aí foi quando eu assumi os cachos, mas enfim, não estava feliz, continuava escovando. E exatamente há um ano e dois meses eu não escovo mais, eu só uso meus cachos. Então assim, cuido em casa, cuido aqui na loja também, que é muito importante o cuidado do cabelo cacheado. Agora eu falo que eu vivo na minha nova versão, né? Sou a nova mulher de cabelos cacheados, me amando. Na hora do corte, algumas técnicas fazem a diferença para proporcionar movimento e leveza aos cabelos. Quando vai cortar um cabelo a seco, é uma técnica que a gente consegue ver a estrutura desse cabelo. Então a gente sabe onde esse cabelo tem o melhor caimento, a gente consegue ver a densidade, onde tem densidade, onde não tem. A gente precisa trabalhar dessa forma. Cabelo finalizado, Helder, arrasou aqui nesse corte super moderno, né? E bem despojado, né Helder? Essa é a proposta? Essa é a proposta, né? Para que ela tenha mais independência, né? E autonomia para poder fazer as ondas, usar ele liso, definir mais o rosto. E aí é esse resultado que a gente entrega hoje. Do jeito que ela gosta, que ainda continuou o cumprimento. Você gostou? Ave Maria, amei. Ele sempre acerta. Além de corte e coloração, o salão também proporciona vários outros serviços. Pensando em vocês, eu coloquei tudo. Tudo de cabelo, design de sobrancelha, depilação de todo o corpo, estética corporal e facial temos também. Isso vem agradando desde a entrada da dona Flor, que temos um estacionamento privado para vocês, com manobrista. Tem uma parte aqui da entrada, né? Que é o Aleph que toma conta junto com o Max. Tudo para agradar vocês. Eu estou sabendo que você selecionou umas promoções também especiais agora. Tem muito combo maravilhoso. E para quem está assistindo, ligar para cá. Eu vou dar um desconto especial, tá gente? Só para você já ter ver, que estiver assistindo, ligar para cá. Vou dar um desconto especial de qualquer serviço. Alongamento, unha, cabelo. Então, não fica de fora. A gente espera vocês aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho